Esse é o DJ EW, mais bravo da putaria Vai sentar nos talibãs Quer sentar, quer pros traficar, quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquice É o DJ EW, mais bravo da putaria Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta nos talibãs Vai sentar nos talibãs Talibãs Quer sentar, quer pros traficar, quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquice Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL